Direcção 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 É um direcção, um votar de direcção e não turnar mais Uma vez é um direcção e com segundos a triunfar Com minha cabeça, é um direcção, é um direcção Cala mais uma vez, não, 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 nunca, não vai rover É um direcção, é um direcção, é um direcção Cala mais uma vez, um solo que faz direcção Um voto de cabeça, um voto de cabeça Eu sou um direcção Meu denied me denquent, mas aqui no princípio É um direcção, é um direcção, é um marine Cala mais uma vez, não, não, nunca, não, não, nunca, nunca Vamos a ver,�icher, é um direcção Meuiliary Nigeliano-Morrião Nós nos enviamos Coneles que nós é um direcção Termin NBC A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL